Olá, o meu nome é Ana Passos e sou a diretora da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia. É com enorme prazer que vos dou as boas-vindas à Universidade Europeia neste Ano Letivo 2021-2022. Para mim, este é um Ano Letivo muito especial. Porquê? Em primeiro lugar, porque este Ano Letivo será marcado pelo Regresso à Normalidade. Um Ano Letivo, onde voltaremos a encontrar-nos e a interagir como fazíamos antes da pandemia, mas naturalmente salvaguardando todas as medidas de segurança e proteção em vigor. Vamos ter novamente os campos com alunos e isso é, sem qualquer dúvida, um motivo de enorme satisfação. Mas é também um Ano Especial porque fizemos algumas alterações a nível da estrutura. A Universidade Europeia é agora constituída por três faculdades distintas. A Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia, o IAD e uma nova e muito inovadora faculdade online, a Universidade Europeia Online. A Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia resulta da integração da Faculdade de Ciências Empresariais e Sociais, da Faculdade de Turismo e Hospitalidade e da Faculdade de Ciências da Saúde e do Desporto. Esta nova faculdade tem como missão preparar os profissionais e líderes do futuro para intervir nas áreas relevantes da nossa sociedade, que é cada vez mais global. De facto, a natureza interdisciplinar da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia oferece a oportunidade aos estudantes de explorar problemas complexos e socialmente relevantes de diferentes perspectivas, estimulando o pensamento crítico e a resolução criativa de problemas. Esta nova unidade orgânica irá permitir que a Universidade Europeia reforça ainda mais o seu prestígio e notoriedade. Neste momento, a Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia oferece quatro licenciaturas na área da gestão, a licenciatura em gestão, em gestão de empresas, em gestão de recursos humanos e a licenciatura global em management. Uma licenciatura em direito, duas licenciaturas na área do desporto, a licenciatura em gestão do desporto e a licenciatura em ciências do desporto e atividade física, uma licenciatura em psicologia e três licenciaturas na área do turismo, a licenciatura em gestão hoteleira, a licenciatura em turismo e a licenciatura em tourism and hospitality management. Ao nível do ensino pós-graduado, a Faculdade oferece também um conjunto de mestrados na área da gestão, na área do turismo e da psicologia. A Faculdade oferece ainda um programa doutoral em gestão. Para além destes programas com frentes de grau, a Universidade Europeia e a Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia, em particular, oferece uma proposta muito vasta de formação executiva, quer na modalidade presencial, quer no online, onde a nossa oferta tem vindo a aumentar consideravelmente. No que diz respeito ao modelo académico, a Universidade Europeia investiu muito nos últimos anos para estar preparada para dar uma resposta inovadora ao nível do ensino e implementámos o que designamos do iFlex Experiential Learning. É, de facto, um modelo inovador de ensino e de aprendizagem que coloca o aluno, o estudante, no centro da comunidade académica. É um modelo que aposta na personalização e na autonomia do estudo e, portanto, traduz-se numa maior flexibilidade para o estudante. O iFlex é um modelo que combina o ensino tradicional em sala de aula, em presença, física, com plataformas digitais, as quais podem ser utilizadas pelo aluno de acordo com a sua conveniência. Um outro aspecto distintivo do modelo académico é a utilização de metodologias ativas de aprendizagem, como é o caso do Problem Based Learning e das simulações. Estamos progressivamente a implementar, nas várias licenciaturas, um modelo académico que permita o contacto com problemas reais, colocando-os, em muitos casos, em contacto com empresas parceiras ou, então, a utilização de simulações nas quais procuramos produzir situações do quotidiano profissional com recursos a atores contratados para o efeito. Temos uma forte ligação ao mundo empresarial e isso é um aspecto diferenciador da Universidade Europeia que facilita a empregabilidade dos nossos alunos. Mas, como Universidade, temos também a missão de produção de conhecimento. Os professores têm vindo a produzir investigação de referência e isso é também um motivo de orgulho e de diferenciação. Neste ano letivo, vamos certamente ter muitas oportunidades de nos encontrarmos no campus. Mais uma vez, bem-vindos!